Fernanda Melchiona é candidata à Prefeitura de Porto Alegre pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Natural de Alegrete, cursou Biblioteconomia, possui pós-graduação em História e é bancária licenciada do Banrisul. Seu primeiro contato com a política foi no ensino médio, através do movimento estudantil. Foi coordenadora do DCE da URCS e filiada ao Partido dos Trabalhadores. Ajudou a fundar o PSOL e foi eleita vereadora de Porto Alegre. Foi reeleita duas vezes, sendo a parlamentar mais votada da cidade. Não concluiu o terceiro mandato, pois foi eleita deputada federal. O resumo de suas principais propostas é... Com coragem, revogar as maldades de Marquesa e liderar o movimento contra Bolsonaro. Realizar planos de enfrentamento à Covid com vacinação e testes em massa. Auxílio emergencial municipal de R$ 600,00 contra turno escolar. Nome limpo e beta app para os trabalhadores para o aplicativo. alexinha. Afeja do Banrisul Afeja do Banrisul Afeja do Banrisul